Sentei-me no último banco da igreja e fiquei assistindo a única mulher que amaria na vida se casar com outro homem. E com essas palavras que se inicia uma história que me surpreendeu, tipo, muito. Eu acho que todo blogueiro ou vlogueiro literário tem uma grande dificuldade de fazer resenhas sobre um livro que você amou muito. Porque você acha, por exemplo, brilhante é uma palavra até pequena para descrever o que eu achei desse livro. Você quer mostrar como esse livro tem potencial. E seis anos depois eu estou nessa situação. Eu não sei como falar desse livro. Incrível. Eu não havia lido nada do Harlan Coleman. E assim, não li nada mesmo. Só que todo mundo estava falando, já vi gente comentando de um livro ou dois dele. Já vi esse livro em alguma livraria. Porém, não sei. Nunca tive essa curiosidade de comprar algum livro, ler ele. Não sei, não sei o porquê. E o Harlan vem para a Benal dia 23. E só avisando que dia 23 eu também estarei lá. E olha, quem me viu lá vai ganhar um marcador de página do canal. Então, se você vai dia 23 na Bienal, por favor me dá uma procurada. Grita lá no meio da rua. Olha, eu mandei fazer muitos marcadores. Ou seja, eu vou distribuir lá. Não sei com quem eu vou andar. Não sei onde vou estar. Não sei como eu vou fazer para localizar vocês. Enfim, dá um jeito em procurar lá que eu vou distribuir marcador para todo mundo que me encontrar. Enfim, eu estou cobrando um abraço para cada marcador. Então, já se tocou, né? Enfim, o Harlan veio para a Benal dia 23. E eu falei, nossa, vou no dia que o cara vai. Não li nada dele, né? E eu vi que a editora Arqueiro ia lançar seis anos depois. E eu pedi para eles me enviarem. Fiquei curioso. Muitas pessoas haviam dito que era incrível. Que assim, a história de início parece que não ia ter um final legal. Ia ser uma confusão. Ia se perder. Mas só que no último capítulo que ele ia tudo fazer sentido. E você ia ficar surpreso. E assim, é realmente isso o esquema do Harlan. Jake e Nathalie. Nathalie. Eu peguei mania de chamar a Nathalie. Eu não sei como fica. Eu chamo ele de Nathalie. E o Jake. Enfim, essas duas pessoas, eles se conheceram, se apaixonaram, ficaram juntos. Só que no final das contas, a Nathalie terminou com o Jake. E ela foi se casar com o ex-marido dela. Um tempo depois, chega o convite de casamento. A Nathalie chama o Jake para o casamento lá. E o Jake vai nessa cerimônia de casamento. E meio que a Nathalie pede para o Jake fazer uma promessa para nunca interferir na vida deles. Para não, sabe, procurar para esquecer dela para cada um na sua vida, sabe. Não vai me procurar. E o Jake promete isso. E fica por isso. Já acaba esse ciclo da história. E a história dá um pulo para seis anos depois. E assim, seis anos depois do Jake, que ele já é um professor universitário. Ou seja, ele trabalha muito lá. Ele se dedicou totalmente lá para esquecer de todos os seus problemas com a Nathalie. Ele não tem nenhum contato com ela. Não sabe nada da vida dela. Enfim. Só que aí ela vê o orbituário de Todd. Que é o cara que ela se casou. E aí, ele não resiste. Ele pensa na Nathalie. Esses sentimentos voltam à tona. E ele vai então nesse enterro para ver se ela está lá. Só que... Ela não está lá. Ninguém conhece ela. E então ele descobre que esse casamento não se passou de uma farsa. E a partir daí, começa essa busca de respostas. E muitas perguntas começam a surgir. E enfim. Vira essa loucura. E você, leitor, né? Vai ficar preso nesse livro. Vai falar, mas peraí. Bugou aqui. Pera. Bugou. Pera. Deixa eu ver se eu entendi. É isso mesmo que está acontecendo. Aí, nossa. Você vai começar a criar teorias e passa com alguns capítulos. E ele vai falar, não. Eu errei, né? E a partir desse momento que ele vê que esse casamento realmente... Será que aconteceu mesmo? Foi uma farsa, etc. Ele vai começar, sabe? Pra querer saber onde está a Nathalie, se ela está viva, se ela não está. Ele usa os mecanismos modernos. Por exemplo, o Google, o Facebook, coisas desse estilo. Né? Só que não tem nada dela. E, sabe? A história vai ficar nisso. Você tenta ir procurando pistas para achar a Nathalie. E descobrir mais sobre o porquê desse casamento. Sabe? São perguntas que, sabe? Não vai acabar. O enredo, ele é totalmente bem estruturado. Assim, eu acho que uma parte desse livro que eu começava a pensar... Será que vai dar certo? Será que ele vai conseguir juntar todas essas partes, todos esses negócios? Vai ter uma solução? Né? E até que uma moça que cuida do arqueiro comentou comigo que ela leu o livro, né? E ela adorou. Ela adorou o final. Eu falei, não. Se ela gostou do final, então vamos ver se é realmente bom. Então, vi uma pessoa comentando também em outros blogs, né? Que o final também era incrível. E que, sabe? E deu aquela vontade de acabar lá. A narrativa, ela é narrada em primeira pessoa. Que é narrada, né? No caso, pelo Jake. Que é o Jacob. Não é a mesma coisa. Apaixonadíssimo. Infelizmente, eu não vou conseguir conhecer o Harlan. Porque quando vão estar distribuindo as senhas lá... Eu não vou estar ainda lá na Bienal. Sabe? Eu vou chegar lá exatamente 10 horas, 9 e meia, por aí. E eu vou distribuir as senhas às 8 horas da manhã. Ou seja, infelizmente, eu não vou conseguir. Então, infelizmente, eu não vou conseguir conhecer o Harlan. Não vou conseguir um autógrafo, uma foto dele. Porque eu gostei dele. Eu quero ler mais coisas dele. Eu quero ler tanta coisa da Arqueira. Vocês não têm ideia. Eu quero ler... Acabar a primeira saga do Tigre. Eu quero ler mais livros dele. Eu quero ler o mesmo James Patterson. Enfim, eu acho que... Dois livros por meio tá sendo pouco já. Se bem que eu tenho muita coisa aqui ainda pra ler. Enfim. E, ah. Fora que essa capa aqui, ela é divina. Eu acho tão legal esse contraste com o Azul que fizeram. Que tem uma coisa que eu esqueci de falar. Eu comecei a falar sobre o final do livro. Não, não vou contar a história dele no final, não. Eu só falo que ele me surpreendeu bastante. E o Harlan conseguiu juntar todas as peças. E criou... Fez uma coisa que eu, sinceramente, não consegui imaginar. Não consegui pensar. E quando chegou o final, eu falei assim... Meu Deus! Como isso é possível? Então fica mega indicado pra vocês. Seis anos depois do Harlan Coleman. Que vai te surpreender muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Então é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, de clicar em gostei. E de comentar aqui embaixo. Qual outro livro do Harlan vocês querem que eu leia. Porque assim que acabar a saga do Tigre, prometo ler mais um do Harlan. Então é isso. Beijo pra todo mundo. E até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau!